E fala galera, sou Gustavo e estou trazendo mais um vídeo pra vocês, estou trazendo mais um vídeo de um autobus, hoje estou com esse ônibus com o Marco Paulo Viare da autoviação 1001, hoje estou fazendo a linha, hoje vou fazendo a linha descendo a serra de Petrópolis com o ônibus da autoviação 1001 e olha só, isso é um mod que eu baixei, Marco Paulo Viare esse é o Marco Paulo Viare da Mercedes, então já curte, deixe seu like e se inscreva, ativa o sininho, vai nas minhas notificações, está bombando tudo do meu canal, então bora então ligar o ar o banco, liguei o ar, agora vamos tentar ligar o ar no posto, banco, 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 com o banco, 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 weare que está fazendo desce ar, agora vamos tentar ligar os parques e o cara aqui certo, ohnibus da margem do MEL PROB Uno ART歡迎 que nas minhas notificações a curade das machining rates e a sua cita escraxinha e a sua cita escala a cursaol w ca yeare dura, e agora aumenta a sua fulfilled milha, lá ёdea Que boia ainda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá. Obrigado. 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 E todos os equipamentos resíduos. Vai passar na língua. Luz. 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 E é isso! Chegamos! Enfim Era aí Eu tô gravando e foi isso Enfim, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva, ative o sininho Vai nas minhas notificações Isso tá bombando tudo no meu canal E fui muito bem essa viagem Mas enfim Agora eu vou mostrar, galera Vou finalizar esse vídeo Até a próxima É isso aí, valeu e é nóis